Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje eu vim dar aquela dica aí pra vocês de como instalar a sua fechadura eletrônica ou elétrica. Observe aí que nós temos uma tecla de um botão pulsador ele já está funcionando, está dentro de um módulo de cinco componentes e nós temos aqui dois fios verdes de um milímetro e meio, um e meio e já está funcionando eu poderia dar o clique aqui pra vocês observarem mas eu não vou fazer isso, vou fazer depois quando estiver no local lá embaixo pra vocês terem a noção do que foi feito então, em cada ponta desse botão pulsador foi colocado um fio verde de um e meio que vai até a área do portão lá embaixo eu vou mostrar para vocês, então é muito simples é pegar dois fios de um e meio, colocar um em cada saída e fazer a ligação que eu irei mostrar vamos nessa chegamos ao local que foi feita a instalação principal observe que nós temos aqui a fechadura elétrica ela não tem identificação de cor nos fios em sua saída, porém também é um fio de um e meio observe aí observe aí então qualquer lado que você ligar, resolve, certo? então, como eu orientei os dois fios verdes estão aqui embaixo eles estão ligando no pulsador no botão pulsador e mandei ele aqui pra baixo o que acontece? um fio desse você vai mandar na fechadura elétrica um fio verde você manda na fechadura elétrica e o outro fio você vai mandar na fonte a fonte de corrente contínua ela pega a corrente alternada, essa aqui no caso é de 120 até 240 e ela transforma em uma corrente contínua de 12 volts para poder dar o pulso e abrir, certo? observe que sobrou um fio da fonte e este fio da fonte que sobrou nós vamos ligar ele na fechadura elétrica então é muito simples os dois fios que vêm do pulsador você vai ligar um na fonte e vai ligar outro na fechadura elétrica e o que sobrou da fonte você vai ligar também na fechadura elétrica fazendo o circuito observou aí? simples, não é pessoal? não tem segredo e aqui ela está sendo alimentada pela fonte observe a informação dela deve estar aqui que isso saída 12 volts corrente contínua certo? pega lá a entrada de 100, 240 0.7 ampere e a saída vai para 12 volts entrar alternada sai contínua então aqui é 127 ligou é só acionar lá em cima que funciona vou pedir para acionar aciona aí por favor zero rapaziada beleza? não tem segredo um vídeo prático e rápido aí para vocês executarem seu serviço sem segredo no botão pulsador você vai descer os dois fios vai ligar um na fechadura elétrica e vai ligar outro na fonte depois o que sobrou da fonte você vai ligar na fechadura elétrica fazendo o circuito e alimentar mesmo em uma tomada próxima você alimenta certo? é isso aí rapaziada se gostou dá aquele like faz aquele comentário e vamos juntos até a próxima se Deus quiser